Olá, queridos! Que bom estar com vocês mais uma vez, através da nossa rede de células apostólicas. E hoje, tratar mais de um tema tão importante que é falar sobre o cuidado com a mente. Nós temos trabalhado em cima de uma série que é Viva Saudável, tem uma vida saudável. E hoje, aprofundar no tema de cuidar, de ter cuidado realmente com a mente, nós vamos trabalhar Romanos, capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz isso aí, Paulo falando aos romanos. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sua mente, vamos lá, sua mente é a coisa mais poderosa no universo depois de Deus. A nossa mente trabalha o tempo todo e a mente, quando ela faz, o corpo obedece. É tão importante a gente aprofundarmos nisso, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, fazemos algumas escolhas e Paulo está falando, olha, não se amoldem. Faça uma opção para aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer para você. E nós escolhemos. Então, nós geramos pensamentos que estão na nossa mente e essa mente vai trabalhar o nosso cérebro. Gente, é muito profundo. Paulo está dizendo, você pode mudar seu cérebro, você pode mudar o seu cérebro com sua mente e renovar a essência dela. Paulo está dizendo aos romanos, olha, não se amoldem, transformai-vos, renove. Sua mente, é muito legal, sua alma tem um pé no corpo e um pé no espírito. As nossas emoções, o nosso sentimento. Então, nós estamos buscando o tempo todo, o tempo todo, uma vida saudável. O tempo todo, nós desejamos uma vida equilibrada. Uma vida que nos traga saúde, traga força, traga equilíbrio. Seu corpo não está no controle da sua mente. Pega aí, o seu corpo não está no controle da sua mente, mas a sua mente está no controle do seu corpo. Cuidado com a mente. Paulo está te chamando a nossa atenção. Cuide da mente. Tome cuidado da sua mente. É uma chave muito importante, muito bem elaborada, para que tenhamos uma vida melhor, para que tenhamos uma vida mais saudável. Então, a mente está sobre a matéria. A mente está coordenando, a mente está gerando. Você sabe que o nosso cérebro, a cada manhã, ele recebe células novas. O nosso cérebro aprende o tempo todo. Então, se a nossa mente coordena, planeja, traz uma estratégia de mudança, que está falando aqui, vai ser gerada no nosso cérebro, mudanças de atitude. São princípios. Então, se você está cuidando da sua mente, coisa boa, melhora isso. Você está cuidando da sua mente, eu pergunto com profundidade. Você está cuidando dela? Nós, nesse tempo juntos, e nesse desafio de uma vida saudável, de viver de maneira saudável, vamos aprender princípios, hoje, exatamente baseado em Romanos 12, que vai nos ajudar a cuidar melhor da nossa mente. Então, primeira coisa, para cuidar da sua mente, primeira coisa, rejeite os pensamentos deste mundo. Rejeitar. Eu chamaria que essa rejeição é como se você focasse no que é mais importante. E rejeitar é filtrar. Dar importância para o melhor. Tipo assim, ó. Construir ou desconstruir. A nossa mente vai fazer, nossos pensamentos vão manter o tempo todo uma vigilância. O nosso pensamento, a nossa mente, vai manter o tempo todo informações que vão realmente fazer com que a gente possa rejeitar. Você pega o versículo 2 de Romanos 12, parte A, está dizendo, não se amolde ao padrão deste mundo. Não deixe isso formar, moldar a sua mente. E perder a sua própria identidade. Perder a sua própria personalidade. Trocando em miúdos aqui, Deus te fez a mão. Deus te fez a mão. E é importante você ver que ele te deu uma personalidade, uma identidade. Isso, para ele, não pode ser deformado. Então, se a gente não se amoldar ao padrão do mundo, é porque isso vai deformar. E a formação que Deus quer para nós não é essa. Então, nós vamos entrar num senso crítico, num senso de disciplina. Quando o mundo nos molda, ele nos deforma. Ele traz uma deformidade. A palavra de Deus, não. Quando a palavra de Deus nos forma, ela nos transforma. É tudo a mesma raiz. Então, vamos lá. Quando nós nos arrependemos de alguns pensamentos, quando nós filtramos e rejeitamos algum, nós vamos abandonar pecados, vamos abandonar a vida errada e moral, e vamos crescer nessa intimidade com Deus. Então, se você poderia perguntar assim, então, como é que eu posso rejeitar pensamentos deste mundo? Como é que eu filtraria, baseado em Paulo, como é que eu filtraria isso, e isso me trouxesse um ensinamento, ou um desafio para trazer essa filtragem, para trazer essa mudança de como rejeitar pensamentos mundanos? Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 5, volta Paulo nos ensinar dizendo assim, destruímos argumentos e toda pretensão que levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, está dizendo assim que eu vou fazer uma conversão nos meus pensamentos, na minha forma de pensar. Leve o seu pensamento, o pensamento contrário ao seu relacionamento com Deus, tira isso do caminho, e levar os seus pensamentos cativos a Deus até Jesus Cristo, para que Ele possa nos ajudar a fazer essas mudanças e tornarmos obedientes a Ele. É lindo, não é? Rejeitar pensamentos mundanos. O segundo princípio que vai nos ajudar a realmente cuidar da nossa mente é renove, renove a sua mente em Deus. Aqui está falando dessa coisa, dessa conjunção, falando em, com, nele, em Deus. Aprofunde, tipo assim, renove seus pensamentos. A parte B do versículo, Romanos 12, versículo 2, parte B, diz, mas transformem-se pela renovação da sua mente, do seu modo de pensar. Eu falei aqui que a cada manhã Deus está mudando e trazendo células novas ao nosso corpo. Eu queria fazer um paralelo dessa coisa que, tanto no biológico, quanto nessa transformação de células no nosso cérebro, também aconteça na nossa mente. E o exemplo está um exemplo muito elucidativo, como uma ilustração, é a própria lagarta, que sai do casulo e, com o tempo, ela adquire as suas asas e passa a voar, e torna uma borboleta. A palavra aí é metamorfose, uma mudança de forma. Aquilo que forma, deforma, e a palavra que transforma. é baseado nessa história, que realmente o Senhor possa nos trazer uma nova formação, uma metanoia. Acontece também com a borboleta. O exemplo da borboleta, que antes de voar, ela rastejava, e agora ela passa por um funil, passa por um casulo, e na saída desse casulo, é formado para tornar-se uma borboleta, não bastava só receber asas. Ela tinha que mudar também a sua forma de ver a sua própria vida. muda, a dimensão, a expectativa muda. Então, aquilo que ela só via numa panorâmica, aquilo que ela só via num nível, ela passa a enxergar no outro nível. Essa metamorfose, a gente poderia aqui fazer que aconteça na nossa mente uma metanoia, uma mudança de mente. A forma de ver, a forma de enxergar a sua própria volta. Então, enxergar as coisas do alto. Legal, né? Esse exemplo da borboleta, porque faz com que a gente veja como Paulo falando aos colossentes. ele diz assim, Colossenses 3, versículo 2 e 3. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo Jesus. Baseado na história, na ilustração da borboleta, nós também fomos projetados para pensar de maneira profunda e intelectualmente, na forma de Deus. Então, gente, programe-se para pensar com a mente de Cristo. Cuidar da mente é, na verdade, aceitar essa transformação para mudar a minha mente e pensar como a mente de Cristo pensa. Transformar pela renovação da vossa mente é receber, pensar, com a mente do próprio Jesus. Aqui também você pode entender que ter a mente de Jesus é um grande desafio. E ele nos dá a ilustração, porque em Cristo você foi chamado para pensamentos elevados, para outro nível de pensamento. Receba as asas do Espírito, olha que legal, né? A borboleta, a lagarta que recebeu asas, você recebe as asas do Espírito para ter uma visão privilegiada e pensamentos conectados a Deus. É muito profundo. Essa coisa de trabalhar o pensamento, trabalhar a mente, gerar isso no cérebro, coordenar o meu físico, ter uma mudança, realmente, no meu interior, é voar nas asas do Espírito. Repito, você foi projetado para reconhecer, você foi projetado para escolher coisas e formas mais elevadas, pensamentos mais elevados. E no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 11, em versículo 18, diz assim, gravem, oh Jesus, gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-na na testa. É forte. E o terceiro princípio, viva a vontade de Deus, né? O último princípio, viva a vontade de Deus. A parte C do versículo 2 de Romanos 12, para que sejam capazes de experimentar, qualquer coisa legal, grifa aí, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade. É um escalonado, é uma projeção, é uma programação que vai ampliando a minha forma de pensar e a minha mente sendo transformada. Eu vou experimentar aquilo que me agrada, aquilo que é perfeito em Deus. Experimentar algo, o exemplo é, quando eu experimento alguma coisa que eu gosto, eu quero provar aquilo e as delícias daquele sabor me traz o quê? Alegria. As delícias daquele saborear aquele alimento me traz alegria. Então, quando eu reconheço o que eu estou experimentando, eu comprovo que realmente Deus quer o melhor para mim. Experimente a vontade de Deus. Aí como? Leia a Bíblia, faça o seu devocional, crie realmente intimidade com o Senhor, que você possa entender. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Você passe a refletir, na verdade, qual é o sabor que a vontade de Deus tem para você? Qual é o degustar, o saborear, o gostar da vontade de Deus que Deus tem para a sua vida? Mateus capítulo 4, versículo 4, também diz assim, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. palavra, poder. E aí ele fala também que essa palavra é alimento, é sustento, o pão para sustentar o seu corpo físico, mas também o que sustenta a sua vida é experimentando a palavra de Deus, experimentando a palavra de Deus, que vai nos sustentar. Fechando o nosso estudo, eu gosto muito de um livro da Caroline Leaf, Caroline, ela é psicóloga, doutora, ela tem um livro chamado Ative Seu Cérebro, faça uma ativação. E ela diz assim, o segredo para ser feliz, ter mais saúde e pensar melhor é desintoxicar o cérebro. Nós precisamos tirar aquilo que é pesado. Vida nova, pensando nas coisas do alto. Paulo volta a ensinar, Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente, preste atenção, ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Passe a pensar nessas coisas. Escolha de maneira correta. Nós podemos mudar a natureza física do nosso cérebro através dos pensamentos de escolhas. Pensamentos que sejam pautados na verdade, pensamentos que sejam respeitáveis, que sejam nobres, pensamentos novos, de pureza. Passa a mudar. Livre-se daquilo que está apodrecendo a tua mente, os seus pensamentos. Mude aquilo que realmente você possa receber e mudar a sua estrutura, a sua maneira de fazer. Reflita sinceridade, com toda sinceridade, a respeito de nós, que nós acabamos de ver. Reflita com toda sinceridade aquilo que você pensa. Peça ao Espírito Santo que venha ajudar você a coordenar, governar os seus pensamentos. Consagre a sua vida. Aqui, aquela consagração total, sabe? Para você ter uma nova forma, cuidar realmente da sua mente, é você consagrar os sentidos, os cinco sentidos. Você consagrar a sua visão, consagrar a sua audição, consagrar o seu tato. É o que você vê, o que você ouve, o que você toca, o que você cheira, o seu olfato. Consagre a Deus o seu paladar. Querido, eu queria fazer uma indicação. Leia o Salmo 139, faça uma leitura, mergulhando no Salmo 139, como o Davi, ele faz esta oração diante de Deus, dizendo assim, olha, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas intenções. Vê se, em minha conduta, algo te ofende, dirige o meu caminho eterno. Cuide da sua mente, que Deus abençoe a sua célula, que Deus abençoe a sua vida. E se você não tem uma célula, está nos assistindo agora e quer uma célula, está aí um e-mail, que você possa entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer, um prazerzaço, poder responder você e te indicar uma célula. Até a próxima, gente. Deus abençoe. Tchau, 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 tchau.